Minha gente querida, tiramos a manhã para trabalhar, trabalhamos tudo que tínhamos para fazer. Tivemos para vocês aqui. Aí fomos deixar as meninas na escola, depois fomos malhar, já voltamos, e eu estou aqui criando coragem para lavar esse banheiro aqui, que é o banheiro de visitas, que na verdade é o banheiro que temos usado. Por quê? Está frio demais, dá conta. Deixa aqui nos comentários quantos graus está fazendo aí na sua cidade. Mas aqui, a noite está fazendo 10, aí de madrugada vai caindo, 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 caindo. Teve um dia essa semana que chegou a 1 grau, gente. Está muito frio e aqui em casa é aquecimento solar. Porém, quando está assim muito, muito, muito frio, a água não fica quente, 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 ela fica morna. O que num frio como o que está fazendo é igual gelo para a gente. Ainda mais eu, gente, que eu estou acostumada a tomar banho, que o banheiro fica um vapor, assim, parece uma sauna. E aí, o único banheiro que tem chuveiro elétrico é esse aqui. Então, estamos todos tomando banho aqui. De repente, uma casa que tem três banheiros, agora só tem um. Aí, eu vou lavar esse banheiro aqui, de preferência. Depois, eu vou lavar o do nosso quarto. E não vai dar tempo de lavar o das meninas, porque a gente vai no mercado depois. antes de irmos buscá-las na escola. Então, eu tenho que correr para lavar esse banheiro, tomar banho, eu vou lavar meu cabelo para a gente ir no mercado. Força, guerreira! Gente, pensa em uma pessoa que lavou dois banheiros em uma hora. E eu não vou poder fazer isso em uma hora, não, gente. Uma hora é cada banheiro, mas... Estamos corridos hoje. Rafael foi lá botar ração para Pantera e para o Alasca. Tomei banho, lavei meu cabelo, sequei meu cabelo igual a minha cara, com um secador. Porque estamos com os minutos contados. Vamos lá no mercado, comprar algumas coisas que estão faltando, tipo o papel higiênico, que acabou, só tem um rolo em um banheiro. E aí, como o mercado é do lado da escola das meninas, iremos lá antes de buscá-las, mas acho que eu já falei isso para vocês, né? Estou repetitiva. E é isso, acho que vai ser tipo aqueles programas de você vai no mercado, pega o carrinho, sai correndo e vai jogando tudo dentro do carrinho, entendeu? Vai ser nesse mipe aí. Mas é isso, estamos indo lá pegar umas coisinhas no mercado. Diga oi para o vlog. Oi, minha gente querida. Acho que é a primeira aparição sua. Estava viajando, sabe? Ah, é. Viajando lá nos seus processos. Viajando na maioneta. Só se pôr. Então é isso, vamos lá. Gente querida, olha isso. Lixia em calda. Meu Deus do céu. Mas é muito caro, eu não vou levar. R$25,00. Mas, gente, eu nunca tinha visto isso. Lixia em calda. E as meninas, que tem uma gincana na escola. E aí, ó, pegamos arroz e... Feijão e açúcar para elas levarem para a gincana. Que eles vão doar. É. Que eles vão doar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto